Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Laco. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a validação de diplomas aqui nos Estados Unidos. Vários inscritos já me pediram pra fazer o vídeo sobre isso e eu acabei demorando um tempo, né? Então, vamos lá direto ao assunto, né? Então, pessoal, a validação de diplomas, na verdade, ela não é uma validação. O seu diploma não é validado nos Estados Unidos. O que é feito é uma equivalência de diplomas, basicamente. Então, não existe aqui um órgão do governo que valide o diploma pra você. Então, isso é deixado pra algumas empresas privadas, que geralmente fazem parte de associações e tal, e são reconhecidas pelo governo, né? E tem várias empresas desse tipo que fazem isso. Eu tô falando validação aqui, mas ela é mais uma equivalência do que uma validação, né? Então, essas empresas, elas têm analistas ou consultores que vão analisar o seu diploma, as matérias que você teve, a carga horária, e eles vão comparar com algum curso similar que tem aqui nos Estados Unidos. E, baseado nisso, eles vão emitir um documento falando que você tem o equivalente ao curso tal válido aqui nos Estados Unidos. E por que alguém validaria um diploma aqui, né? Então, basicamente, por três motivos, né? Um é pra pessoa que quer estudar aqui, então ela vai precisar validar o diploma dela do Brasil. Se ela quiser fazer um bacharelado, um mestrado, ela vai ter que validar. Uma outra opção é pra quem tá imigrando aqui nos Estados Unidos e necessita provar pra imigração que você tem um curso superior e tal. E a outra é pra emprego, né? Então, algum estrangeiro que esteja morando aqui tem um curso no Brasil e tem que provar pro empregador americano que ele tem ou ela tem um curso superior. E como que funciona essa validação aí, passo a passo, né? Como escolher uma empresa e tal? Então, quando eu fui validar o meu diploma, o meu objetivo era emprego, né? Que queria ser policial aqui. E, eventualmente, fazer um mestrado ou, né? Um curso de pós-graduação aqui. Então, eu comecei a pesquisar várias empresas no Google, né? Eu achei vários nomes de várias empresas. Comecei a pesquisar uma por uma pra ver quais eram as mais recomendadas e tal. E o principal ponto pra mim foi achar uma empresa que fosse reconhecida pelo maior número de universidades. que isso mostra, né? O grau de profissionalismo e o grau de confiança, né? Que essa empresa demonstra ao realizar esses serviços, né? E a empresa que eu achei que eu usei foi a North American Educational Group. Eu achei essa empresa em vários guias de universidades que falavam pra estrangeiros, né? Pra estrangeiros que estivessem aplicando pra virar um estudante que essa empresa era reconhecida. Então, eu achei várias universidades diferentes e vários reviews muito bons dessa empresa e foi essa empresa que eu usei, tá? Eu vou explicar passo a passo aqui pra vocês como fazer isso aí. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer, pessoal, é conseguir uma tradução juramentada do seu diploma. Então, essa empresa, a North American Educational Group, eles necessitam da tradução juramentada pro inglês, né? Então, do português pro inglês. Se você quiser, eles fornecem uma tradução. Porém, não é juramentada e vai custar 65 dólares por tradução. Então, é bem caro. Então, é muito mais fácil você traduzir no Brasil, né? Fazer uma tradução juramentada no Brasil. Tem várias empresas que fazem. E você trazer pra cá e depois usar assim. Vai ficar muito mais barato pra você. E a tradução juramentada é mais ou menos assim. Então, é bem oficial. Tem o selo, tem o nome do tradutor, o número dele com a associação de tradutores ou algo do tipo no Brasil. Então, você vai ter que trazer essa tradução juramentada, tá? Outro documento que você vai precisar, obviamente, é o seu diploma e o seu histórico escolar, né? As suas matérias, as notas, a carga horária que você tem. Nessa empresa que eu usei, eles têm três tipos diferentes de validação. O primeiro, eles validam só o documento. Então, só o seu diploma. Então, eles vão precisar ainda do seu histórico escolar, do diploma e da tradução juramentada. Porém, eles só vão emitir um documento falando que você tem o equivalente ao curso tal. E nessa primeira, não vai ter a sua média final do curso, a carga horária e a lista de matérias. Então, se você estiver fazendo a validação pro emprego, você tem que mostrar pro seu empregador as matérias que você teve. No meu caso, por exemplo, eu precisei fazer isso, né? Pra mostrar as matérias que eu tive no Brasil, as matérias que eu tive na academia de polícia, as minhas notas, a carga horária. Então, eu fiz o segundo tipo, que esse segundo tipo ele tem, ele vai mostrar pra você a equivalência do diploma que você tem, mais as matérias, a carga horária convertida pra créditos, que aqui não é em hora-aula, eles usam em créditos, e é bem diferente. E a nota final, a média final, que alguns empregadores também pedem. E se você quiser fazer um curso aqui, né, você tá vindo pra estudar, você vai precisar fazer esse que é mais completo, que é o segundo tipo, que é o chamado Course by Course Evaluation. E o terceiro é o que eu não sei muito bem como que funciona, mas é pra profissionais de algumas áreas bem específicas, e é mais caro e tal, eu não sei muito bem como que é, eu vou focar nos dois primeiros, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar pra você passo a passo como fazer isso, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o documento que você vai baixar no site, ou aqui na descrição do vídeo, se quiser. Eu explico depois por que baixar na descrição do vídeo e não no site. E esse é o documento que você vai preencher, tá? Então, aqui no começo, a primeira é a sua informação pessoal. Então, o nome, o último nome, o primeiro nome, o nome do meio, o nome nos seus documentos, se tiver diferente, se tiver abreviado, ou se for o nome de solteiro, casado, diferente, né, pra mulher, enfim. Aqui é o seu endereço atual. Se você estiver morando no Brasil, coloque seu endereço do Brasil, não esqueça de colocar aqui depois do estado, né? Coloca Brasil, e o zip é o CEP, né, do Brasil também. Telefone, celular, e-mail, social security number, você provavelmente não vai ter. O social security number você provavelmente não vai ter, a não ser que você esteja morando legalmente nos Estados Unidos, autorizado a trabalhar, né? Homem e mulher e a data de nascimento. Lembrando que primeiro mês, dia e ano, né? E não dia, mês e ano, como no Brasil. A segunda parte que é importante, tá? Então, aqui é a parte que eu expliquei, ó. Que, no caso, se você vier pra cá pra estudar, você vai colocar aqui undergraduate. Se você for fazer um bacharelado, né, você tem o ensino médio, vai fazer um bacharelado aqui. Graduate admission é mestrado. Ele não é um bacharelado, tá? Aqui, graduação, o bacharelado não é considerado uma graduação. Ele é considerado uma undergraduate. Se você estiver vindo com um visto que você necessite provar pra migração que você tem um curso superior, né, você vai selecionar esse aqui. E, pra emprego, você vai selecionar esse. No meu caso, eu selecionei esse aqui. E graduate admission, que, como eu já tinha o bacharelado, né, se eu for fazer algum curso, é pra um mestrado. E aqui, pessoal, é se você quiser fazer o documento por documento, que é o que eu falei, né, que não tem a sua nota, não tem a lista das matérias que você teve, que eu vou mostrar daqui a pouco pra você a minha cópia selada, e não tem as suas horas-aulas, né, convertidas pra créditos. Isso aqui não é muito bom, tá? A não ser que você saiba que você nunca vai precisar pra fazer um curso, ou que seu empregador não precise, né? O melhor pra fazer é o course by course, que é esse aqui, né, que ele tem... Ele vai mostrar o curso que você fez, né, o equivalente, vai ter a sua nota final, a lista das matérias, e as horas-aulas. Então, isso aqui é bem importante, principalmente pra quem vai estudar. E se você quiser mostrar pro seu empregador, né, as matérias que você teve. Então, se você quer ser policial aqui nos Estados Unidos, e você tem um curso relacionado à segurança pública no Brasil, é uma coisa que você vai usar ao seu favor, né, se você fizer o course by course. Essa aqui é a terceira que eu expliquei, que é mais específica, eu não sei muito bem como que funciona, tá? Então, eu não vou falar sobre isso. Aqui, pessoal, a parte da tradução que eu disse pra vocês, tá bom? Eles não fornecem... Aqui tá falando, does not provide separate certified copy of translated documents. Eles não fornecem um documento separado pra tradução, e não é uma tradução juramentada, tá? E é 65 dólares, né, por diploma. Então, é mais barato você fazer no Brasil do que fazer aqui. Então, você só vai selecionar isso aqui se você não fez uma tradução juramentada no Brasil, e você quer fazer aqui e pagar 105 dólares, tá bom? E o número de traduções e a língua você vai escolher. Express Service é só se você for urgência, né, que no caso, acredito que não será. Custa 120 dólares mais caro do que o padrão, né, que é 135 dólares. E aqui, pessoal, é o seguinte. Cada... É... Cada... Validação, né, eles vão enviar uma cópia selada e uma cópia pessoal. A diferença entre os dois é que a cópia pessoal aparece lá, que é uma... Aparece em azul. Personal Copy. Que é só pra você saber o que que é, né, como que tá a cópia selada. É só pra você ter o parâmetro, saber o que que é. E a cópia selada, ela vem... Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas ela tem o selo, obviamente, ele é mais oficial, tá? Se você quiser mais uma cópia selada, né, adicionais, vai custar 15 dólares cada. Se você fizer junto com essa aplicação. Vamos dizer que você fez... Você só quis a sua cópia selada e a sua cópia pessoal normal. E depois de um mês que você fez isso, você quer uma cópia adicional. Você vai ter que pagar 35 dólares e não 15. Então, se você quiser uma cópia adicional, já seleciona aqui o número de cópias que você quiser. Eu recomendo, no mínimo, mais uma. Ter duas cópias seladas. Que aí você vai enviar uma. Se o seu empregador pedir, a universidade, você mantém uma outra caso você necessite, tá? A parte 3 aqui é basicamente pra quem vai estudar e que a universidade esteja solicitando a validação direto da empresa que validou. Né? Às vezes a universidade pede isso aí. Então, se essa universidade quiser que seja enviado direto pra eles, é aqui que você vai colocar o nome e o endereço e o telefone da instituição, tá? Se você não colocar nada, as suas cópias seladas e pessoais vão ser enviadas direto pro seu endereço, pra sua casa. Aqui é mais coisa em relação ao Deliver, né? Se você quiser que seja enviado mais rápido, prioridade com o número de confirmação, que aí você consegue saber onde tá. E International Deliver. Então, se você estiver no Brasil, você vai... Se você quiser receber no Brasil, você vai ter que selecionar esse aqui ou Express, né? Que é mais rápido e mais caro também. Aqui na parte 4, você vai colocar as instituições que você estudou, né? E os documentos que você está enviando pra eles. Então, vai estar lá o nome da sua universidade, o endereço, de que ano a que ano você fez o curso e o seu título, né? Fornecido aí após o término, após a sua graduação. E aqui é o pagamento, tá, pessoal? Infelizmente, eles não têm ainda um pagamento por cartão de crédito online, então tem que ser por cheque. Então, quando você for enviar isso aqui pra eles, você tem que enviar um cheque ou money order. Que é basicamente... É como se fosse um cheque também. Você compra, ele tem um valor determinado e quando você entrega pra pessoa, ela consegue sacar esse dinheiro que você já pagou antes. Então, essa validação é mais pra quem já está aqui nos Estados Unidos, né, pessoal? E não quem está no Brasil. Dá pra fazer ainda, né? Mas fica um pouco mais complicado. Então, você vai ler isso aqui. Vai assinar, colocar a data. E aqui tem a lista dos documentos que você tem que enviar. Então, cópia. Cópias legíveis dos diplomas, certificados, do histórico, descrição do curso, se você quiser mandar também, né? Mas vai ficar mais caro. A tradução juramentada de cada documento. Então, você vai precisar do diploma e do histórico escolar, como eu disse, né? E a tradução juramentada deles. Então, cópia deles e a tradução juramentada deles. O pagamento. Se você fizer a tradução com eles, tem que incluir o pagamento aqui também. O pagamento pra cópias extras, se você pedir, né? E esse documento, esse formulário, né? Preenchido e assinado. E é tudo feito por correio isso, tá? Então, eles vão... Depois que eles validarem, eles vão ligar. Eles falam aqui, né? Quando informações adicionais são necessárias, eles vão contactar você dentro de 10 dias por e-mail, correio ou telefone. No meu caso, eles ligaram pra mim pra perguntar algumas coisas e... E foi isso aí. Aí, depois, eles mandaram pra mim, tá bom? Então, você vai imprimir isso, assinar e mandar todo esse pacote pra esse endereço aqui, ó. Então, é isso. Depois que você enviou, eles vão entrar em contato com você pra conversar, perguntar algumas coisas sobre o seu curso, falar qual curso vai ser equivalente, né? Perguntar pra você algumas coisas a mais. E aí, sim, eles vão enviar pra você uma cópia selada e uma cópia pessoal, como eu disse pra você, a não ser que você tenha pedido mais cópias, que é o recomendado, né? Então, eu vou mostrar pra vocês a minha cópia selada aqui. Eu solicitei duas cópias seladas e recebi também a minha cópia pessoal, né? Quando eu entrei na polícia, eles não quiseram a cópia selada, eles só pediram a cópia pessoal. Então, eu tirei uma cópia da minha cópia pessoal e mandei pra eles. Então, eu tenho ainda duas cópias seladas. Eu abri uma aqui e vou deixar a outra pra mim. Então, como que eles mandam aqui no envelope, vem direto do endereço deles, eles falam aqui, né? Que a validação tá aqui dentro e que não é válido se esse selo aqui, se esse selo estiver quebrado, né? Se estiver rompido. E aqui tá falando também, ó. Não abra selado pra uso oficiar. Então, depois que eu abrir isso aqui, não vai valer mais se eles pedirem, se a universidade que eu for fazer, pedir uma cópia selada, né? Vou ter que usar a minha outra cópia. Então, vamos abrir aqui pra ver como que é. Então, ó. Abri aqui, destruí aqui, na verdade, o negócio, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou cobrir... Vou cobrir meus dados pessoais. Então, pessoal, é assim que é o documento. Então, ele fala aqui, né? Report de validação. O nome, país, a instituição que você foi, a sua universidade, né? Ou escola. O título aqui, né? Do seu bacharelado, do seu curso em português. O número de créditos aqui, que é o que eu falei, que é as horas-aulas convertidas. A sua média final do curso. E aqui vai de 0 a 4, né? E a data da certificação que eles fazem, né? Então, do lado aqui, do lado esquerdo, tem o número do certificado, que é a instituição, né? A universidade que você for, ou o seu empregador, eles podem confirmar no site, que é verídico esse documento. Vocês podem ver aqui embaixo, pessoal, que fala que é o julgamento dessa empresa, que o fulano de tal, né? O seu nome tem o equivalente ao curso tal, fornecido pelas universidades aqui dos Estados Unidos. E aqui embaixo tem a escala usada para as notas aqui nos Estados Unidos. Então, ó. As outras páginas aqui, vamos ver. Então, aqui tem as matérias que você teve e a sua nota. Eles também mostram esse outro documento aqui, vocês estão vendo, que tem que estar junto com a validação para ser válida, né? Essa validação por completo. Eles também mandam uma cópia da certidão juramentada, né? E dos outros documentos, para que a universidade, o empregador, possa verificar também esses outros documentos que eles precisarem. E essa empresa, pessoal, ela faz parte de três associações, que são essas aqui que eu estou colocando na tela, que são reconhecidas aqui por essas universidades, né? E o que eu fiz? Antes de fazer esse vídeo, né? Eu entrei em contato com essa empresa, eu expliquei para eles, ó, usei o serviço de vocês em 2016, quando eu mudei para os Estados Unidos, consegui virar policial aqui, eu tenho um canal no YouTube e eu quero fazer uma parceria com vocês. Então, por isso que no documento, vocês viram, tem lá lá com em cima. Se vocês usarem esse documento que eu vou fornecer aqui na descrição, que é eu mesmo, só que tem um número lá para eles saberem as quantas pessoas eu enviei para eles, né? Que foram recomendadas por mim. Eles vão me enviar uma pequena porcentagem do valor total, porém, se você usar esse documento que eu estou fornecendo, né? Para que a referência seja enviada por mim, eu vou enviar para você um e-book gratuito sobre a polícia aqui, que eu estou terminando de escrever agora, sobre como entrar, e também um desconto em um dos produtos que eu vou vender em breve, tá bom, pessoal? Mas aí, por enquanto, ainda está nas ideias. E caso você use esse link, depois que você receber, tira uma foto para mim, manda para lá, cuiusei.gmail.com para que eu consiga enviar para você esse e-book gratuito e deixar o seu nome cadastrado para o desconto em algum dos produtos que eu vou fornecer no futuro. Beleza, pessoal? Tamo junto, pessoal. Se você ainda não curtiu meu Instagram, curte lá, Laco USA. Eu vou começar a usar bem mais o Instagram, colocar mais coisas sobre a minha vida, se vocês quiserem saber, né? Se vocês não quiserem, pode acompanhar só no YouTube. Mas é isso aí. Tamo junto. Deixa aquele like. Se você for validar o seu diploma, usa aí o arquivo que eu forneci. É isso aí. Tamo junto. Tchau.